Olá, eu sou Rafael Miotto, repórter do G1. Estou aqui em Daia à Toa para conferir o lançamento da nova geração da moto mais vendida do Brasil. É a CG150. Aqui eu tenho a CG150 Titan e aqui a CG150 Fan. Como você pode ver aqui com as gerações anteriores, as motos mudaram bastante, principalmente no visual. A Titan ficou bem mais moderna, mudou totalmente tanto a dianteira, a traseira, as laterais. E a Fan seguiu a mesma atualização que ocorreu na Titan. Ela abandonou o antigo farol redondo e agora também tem um farol diferenciado, com uma carenagem e tudo mais. Então agora eu vou andar na nova Fan 150, é a primeira vez que eu vou pilotar essa moto. Vamos ver como ela se sai. E aí 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 Agora eu vou andar na Titan 150, em relação a Fan 150, as principais alterações estão aqui nessa carenagem, que é maior, essa proteção lateral também é diferente, e essa aqui como é a Titan EX, ela tem rodas de liga leve, que é algo que a gente não vê na Fan 150. Vamos ver se na pista faz alguma diferença também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acabei de andar aqui com as motos e essa primeira impressão foi positiva, principalmente pelo novo chassi, ele está 4kg mais leve, isso faz com que você tenha mais controle da moto e mais facilidade nas mudanças de direção. Além disso, a Honda mudou o freio dianteiro, ele está mais fácil de dosar, que vai evitar que você trave a roda dianteira numa frenagem mais brusca. Agora, comparando a Fan 150 com a Titan 150, a Titan é o modelo mais top, aí ela traz essa roda de liga leve, que dá mais precisão e estabilidade, mesmo em altas velocidades. As suspensões estão um pouco mais altas e confortáveis. Os comandos da moto tiveram desenhos modernizados, mas para alguns motociclistas, a ausência do cortocorrente e lampejador podem fazer falta. As novas CGs estão com visual diferente como nunca, mas continuam com o conjunto acertado. e aí andam e e e e e Obrigado.